Supera-me! Yeah! Yeah! Muito bem, 15 horas mais 38 minutos. Eu sou o Sérgio Pfeife e estou aqui bem ao lado de um estabelecimento comercial. Portanto, hoje a fazer o programa fora do estúdio como forma de surpreender as pessoas mais queridas do mundo que são os ouvintes da Rádio Número 1 que incansavelmente estão com esta rádio 24 horas por dia. Eu recebi uma informação já há um mês de que trabalhadores de um estabelecimento comercial YX todos os dias ligados à frequência 101.9. E aqui estou eu para os surpreender. Eles nem imaginam que eu estou aqui. Nem lhes passa pela cabeça. Ok, vamos a isso. É importante frisar que neste momento estou com o meu produtor, o Pilmon, não é? Ele está aqui com uma câmera de filmar. Portanto, mais de dia menos dia, os ouvintes terão a oportunidade de ver o vídeo nas redes sociais e também na página do Sérgio Pfeife no YouTube. Vamos a isso? 1, 2, 3, 4, Pfeife! 1, 3, 4, Pfeife! Obrigado Zé, Rádio Número 1. Atenção, está aqui a nossa cúmplice! Essa jovem que está aqui, ela chama-se Dayen. Durante não sei quanto tempo passaste aqui a informação ao Sérgio, que neste estabelecimento estão todos os dias a ouvir a Rádio Número, certo? Certo. E tu pedias algumas músicas, mas não informavas os colaboradores nem nada. Então foste a compa-se. Por acaso foi. Mas que estava a sensação? Boa? Muito boa. Agora eles nem imaginavam que eu estava com a mim? Nem imaginavam, nem sonhavam. Nem sonhavam. Mas ok, todos os dias ligados à Rádio Super FM? Todos os dias, desde manhã até, a gente sei. Até, ok. Portanto, de segunda, aliás, sim, de segunda a? Domingo. De terça a domingo. De terça a segunda-feira atual. Ok, quantos colaboradores nós temos aqui? Doze. Doze. E neste momento, encontram-se? Encontram-se, mas cada um no seu setor. Então, onde é que atende aqui as pessoas? Quem é que gosta mais da Rádio Super FM? Todos nós. Todos? Ok, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Como é que se chama? Tudo bem. Humberto? Sim, sim. Estás sempre ligado à Rádio Super FM? Não, falha não. Por quê? É a número um. É a número um. É a número um. Ok. Já estão a procurar esta música? Ei! Já está a cantar a música da música? Estás ligado a mirar maravilha. Sim, mas sim. Vocês têm que cantar uma das músicas na Rádio. Vocês conhecem uma daquelas músicas, não é? A Super FM, a Super FM, a Super FM, a Super FM. Ok, e aqui como é que se chama? Olga. Olga, neste momento estás ao vivo na Rádio Número Um. É a número um. Então, tudo bem? Tudo. Também sempre ligado à Super FM. Aqui também. Oi, eu gosto de você. Fátima. Gostas muito também de A Super? Sim. Ok. És a cozinheira? Atenção, temos aqui uma cozinheira. Como é que se chama? Flora. Flora. Também sempre ligado à Rádio Sober FM. Gosto muito. Por quê? Anima. E aqui o teu nome? Ángelo Comaio. Ángelo Comaio. Também sempre ligado. Obrigado. O que é que mais gostas na Rádio? As músicas do... Desculpa, eu vejo o programa Belas Manhã. Ah, sim. E à tarde acompanhas o programa Super Fire. Super Fire. Ah, ok. Quem quer mandar uma mensagem para a família? Sim, manda uma mensagem para a família. Mando beijinhos para os meus pais, para os meus filhos e para todas as famílias que me conhecem. Todas as famílias? Sem exceção de nenhuma. Nenhuma família. Eu quero agradecer aqui ao Sayonara, é assim como se chama o espaço, não é? Eu quero agradecer a todos vocês por estarem todos os dias ligados à Rádio Sober FM. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem todos os dias ligados à Rádio Sober FM. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Acabo de encontrar aqui o... O Bosso. Então, Bosso, esta é a Rádio Serda, não é? Boa música, dá para trabalhar à vontade. O que é que mais gostas na Rádio? O Filho do Zoa. Ah, a música Filho do Zoa com Alison, alma gêmea. Ah, ok. DJ Samu, prepara a música do Alison aí, Filho do Zoa. O Alison e o Filho do Zoa, alma gêmea. Família, mais uma vez, muito obrigado. Que continuem sempre ligados à Rádio Número 1. Estamos juntos? Sim! De verdade? Sim! Dânia, manda beijinhos aí. Ela é a cúmplice, hein? Sabia de tudo há muito tempo. Não é? Sim, manda beijinhos. Beijinhos a todos que me conhecem e muito obrigada, Sérgio, por essa oportunidade. Não, obrigada a nós. Espero ver mais vezes. Neste caso, com toda a vossa produção. Com toda a produção. Com a produção do programa. Exatamente, com a produção do programa. Felicidade, os colegas aí já estão a preparar a festa. Ok, Moçambique, obrigado a todos pela audiência. O Sérgio e o Pillman vão continuar por aqui durante mais algum tempo, mas temos muita música com o DJ Sam. Valeu! Tchau, hein! É muito forte este meu amor por ti. Moçambique parou quando eu te escolhi. Quando se utilizaste aqui, fiquei tão feliz. Ninguém acerta a si. E a Super FM agradece pela audiência. Diaz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.